Esse é um capso e a gente vai falar agora sobre a desigualdade de renda que reduziu muito em 2022 ao menor nível da série histórica devido ao auxílio Brasil implementado pelo Bolsonaro. Olha que coisa, quem realmente trouxe o pobre, aumentou o nível de renda do pobre foi o governo Bolsonaro e lógico que o Lula tentou levar a vantagem nisso daí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap semiopaco no canto da tela, carro popular 80 mil, 46 mil é imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que o IBGE registrou aqui que a menor desigualdade da história do Brasil foi atingida em 2022 com o governo Bolsonaro, com o auxílio Brasil do governo Bolsonaro em 600 reais e mais a economia pungente que a gente tinha em 2022 e não temos mais. A gente tinha uma economia muito forte, emprego e coisa e tal, e isso tudo acabou com a volta do PT ao poder, infelizmente. Agora, o mais curioso dessa história toda aqui foi que justamente o Lula tentou imediatamente tomar proveito disso. Choquei que era um site de fofocas e coisa e tal, mas se tornou basicamente uma porta de propaganda do governo Lula. Falou aqui, agora, pela primeira vez em uma década, a desigualdade no Brasil caiu para o menor nível com o auxílio de 600 reais do governo Lula e a melhora no mercado de trabalho. Mas, no Twitter, eles não conseguiram manter essa mentira, não. Está aqui, os próprios leitores, o próprio Community Notes do Twitter colocou o contexto aqui. O menor nível de desigualdade aconteceu em 2022, aconteceu ano passado. Os dados desse ano a gente não tem ainda. Na época, o Lula não era presidente. Especialistas apontam que a causa da queda da desigualdade foi a criação do Auxílio Brasil. E esse benefício não foi criado pelo governo Lula, foi criado pelo governo Bolsonaro. Tudo bem, o Lula pegou esse benefício e mudou o nome para Bolsa Família e as pessoas continuam recebendo esse benefício, mas, na verdade, o benefício foi criado pelo Bolsonaro. Então, aquele negócio. Mais uma coisa que dizem que o Lula diz ser uma bandeira dele, mas que, na verdade, quem cumpriu foi Bolsonaro. Agora, a grande questão dessa história toda é será que esse é o caminho mesmo? Será que a melhor maneira de você reduzir a desigualdade de renda é através de auxílios do tipo que foi feito pelo governo? Dar dinheiro para a família pobre? E, bem, eu acho que não. A melhor maneira do governo garantir riqueza para as pessoas, diminuir a desigualdade é justamente diminuindo o tamanho do governo, deixando de arrecadar imposto. Você arrecadar imposto, você piora a situação, principalmente das pessoas mais pobres. Elas acabam apagando o grosso dos impostos no Brasil. Então, o ideal, se o governo quer realmente distribuir renda, o que ele tem que fazer é cobrar menos impostos, diminuir os impostos. Isso ajuda muito mais os pobres do que qualquer outra coisa. Agora, dado que o governo não vai fazer isso, que ele vai continuar cobrando imposto, a segunda melhor coisa que ele pode fazer é justamente dar esse dinheiro de volta para as famílias pobres. Nesse ponto, eu concordo. Eu acho que, de fato, a melhor alternativa é você dar dinheiro para as pessoas pobres. Não é isso que o Lula quer. O programa do Lula é todo baseado em dar ajuda para os pobres. Ele quer refazer a Coab para dar alimento para os pobres. Isso é horrível. Isso cria um braço estatal, que, como tudo que é estatal, é ineficiente, para tentar ajudar o pobre. Não precisa. Dar dinheiro para o pobre. Ao invés de pegar esse dinheiro que você vai investir na Conab, nos armazéns da Conab, para distribuir comida para os pobres, pega esse dinheiro que você investiria nisso tudo e dá para os pobres. É muito mais efetivo. Eles vão comprar as coisas que eles realmente querem. É exatamente o problema do cálculo econômico. O governo não tem como saber, de fato, o que o pobre está precisando. Quem sabe o que o pobre está precisando é o próprio pobre. Por isso que é importante dar dinheiro para ele. É o melhor. É isso. Dar dinheiro na mão do pobre que ele vai saber fazer o melhor possível para isso. É a melhor alternativa em termos de programa social. É realmente dar dinheiro para os pobres. Todos esses esquemas. Ah, não. Vamos dar educação gratuita. Aqui no Brasil você tem escolas públicas que são gratuitas e coisa e tal. Se o governo pegasse todo o dinheiro que é gasto com MEC, universidade e coisa e tal, pegasse essa grana e desse na mão dos brasileiros, os brasileiros fariam muito melhor o uso desse dinheiro. Cairia muito mais a desigualdade no Brasil. E os brasileiros poderiam pegar esse dinheiro e contratar os serviços dessas empresas privadas que forneceriam esses serviços. E aí você ainda tem uma outra vantagem. Que como agora o cliente final, quem dá o dinheiro para a escola, é o aluno, aumentaria em muito o interesse das escolas em prover um bom serviço. Por quê? Porque se você bota o seu filho numa escola, você está pagando aquela escola. E aquela escola não está atendendo, não está gerando o resultado desejado, seu filho não está aprendendo, não está sendo bem educado, você vai tirar daquela escola e vai botar em outra. Você cria um livre mercado de escolas, passa a ser interesse de cada escola gerar o melhor resultado possível. É por isso que no Brasil a gente tem um ensino tão drástico, uma coisa tão ruim em termos de ensino no Brasil. É por quê? Porque as escolas não têm competição. Elas não buscam ensinar o melhor. As que buscam fazer isso, que são as escolas privadas, de fato, se destacam em termos de qualidade de ensino no Brasil. As públicas são todas essa porcaria. Se ao invés de gastar esse dinheiro enorme pagando um monte de professor universitário, de coisa e tal, o governo pegasse esse dinheiro, botasse na mão dos alunos, privatiza o MEC inteiro e dar o dinheiro para essas pessoas que estão com os alunos da escola para elas contratarem as escolas que acharem melhor. No final das contas, seria muito melhor isso para todo mundo, para os alunos, para as escolas, para todo mundo seria melhor. Só seria ruim para aquele professor encostado, que não quer dar aula, que não quer fazer nada, mas como é funcionário público, não vai ser demitido, então dá uma aula porcaria ali. Não estou dizendo que todo professor faça isso, mas tem um monte de professor que faz isso sim. Então, no final das contas, para esse pessoal seria ruim, mas para quem quer trabalhar, para quem quer ver o resultado, no final das contas, seria o melhor possível. Mesma coisa para a saúde. Ao invés de manter essa grana que o governo gasta em termos de manter os SUS, hospitais e coisas, estão com uma roubalheira, o que tem de roubalheira nesse negócio, vocês não fazem ideia. Ao invés disso, dá o dinheiro para o pobre. O pobre vai contratar o hospital que achar melhor. Você tem as clínicas populares, tem hospitais por aí, você movimenta essa coisa de forma muito melhor. Então, de novo, parabéns ao Bolsonaro por ter reduzido ao menor nível da série histórica com o Auxílio Brasil e amplo emprego que a gente tinha no passado. O emprego já foi embora esse ano. O Auxílio Brasil virou Bolsa Família, mas o emprego já está indo embora esse ano com o Lula. Infelizmente, não sei por que motivo uma parte da população brasileira se convenceu de que Bolsonaro era ruim e que de Lula faria melhor e coisa e tal, e agora está vendo que, na verdade, o melhor era Bolsonaro mesmo. Muito triste essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti